Uma Saudade Não há céu que tenha bruma Enquanto o sol nos aquece Uma saudade que esquece Não é saudade nenhuma A paixão é mais ingrata E a falta de sentimento Pode trair no momento Não perdoa, não acata Pode trair no momento Não perdoa, não acata A paixão é mais ingrata Que a falta de sentimento Nem toda ruga é velhice Nem todo branco é saudade Que às vezes na mocidade Há quem chora a meninice Que às vezes na mocidade Há quem chora a meninice Nem toda ruga é velhice Nem todo branco é saudade Nem toda ruga é velhice Nem todo branco é saudade 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 Legenda Adriana Zanotto